Depois de uma semana maravilhosa, depois de uma semana de muita unção, de muita graça, de muito poder de Deus na nossa comunidade, encerramos ontem a semana dedicada ao Espírito Santo com a festa do Cristo Rei do Universo. Eu quero abraçar você que nos acompanhou durante toda essa semana que passou, você que acompanhou a nossa programação pelo Sistema Renascidos em Pentecoste, você que esteve ontem aqui na festa do Cristo Rei do Universo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua ajuda e graças a Deus nessa segunda feira na unção do Espírito Santo nós estamos aqui para continuar essa evangelização sem froteira diretamente nessa terra de Nossa Senhora da Primavera. Que o Senhor te conduza, que o Senhor nos abençoe nessa segunda feira, que possamos verdadeiramente ser curado, renovado, abençoado. Esse é um pedido para todos os dias, porque todos os dias nós precisamos da graça de Deus. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa bondade. Por essa segunda-feira, muito obrigado. Pela graça do vosso Espírito na minha vida, muito obrigado. Por tudo que tens realizado na minha vida, muito obrigado. Pela sua misericórdia, muito obrigado. Pela força do vosso Espírito na minha vida, muito obrigado. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, muito obrigado. Por tudo que o Senhor está fazendo no nosso país, na nossa cidade, na nossa família e na nossa comunidade, muito obrigado. Obrigado pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, pela vossa graça, pelo vosso poder. Eu quero te agradecer pela nossa saúde. Eu quero te agradecer pela nossa libertação. Quero te agradecer por mais uma semana na nossa vida, mas principalmente por esse dia que nós temos. Por essa segunda-feira, Senhor. Obrigado pelo ar que respiro sem aparelho. Obrigado pelo sol que me aquece, pelo vento que me ajuda, pela água que mata a minha sede, renova as minhas forças. Obrigado pelas pessoas que estão comigo nessa segunda-feira. Obrigado por todos os teus filhos e filhas, pela amizade, pelo carinho, pelo amor, pela família. Louvado seja, louvado seja pela nossa vida, pela nossa missão, pelo nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado por essa evangelização. Obrigado por todos os nossos ouvintes, Senhor. Obrigado por essa rede de emissoras que todos os dias a transmite o nosso programa. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos milhares e milhares de ouvintes que temos espalhado pelo mundo inteiro. Eu quero te louvar. Eu quero te bem dizer pelo sistema renascidos em Pentecoste. Obrigado pelos dons que o Senhor nos dá, pelos dons que o Senhor nos deu durante todo esse tempo de evangelização. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque nesse mês eu completo 26 anos de ordenação. Eu quero te louvar porque o Senhor me deu coragem, determinação, me deu força, me sustentou no combate. Eu quero te louvar por isso. Eu quero te agradecer porque tu és o pastor. Tu és o meu pastor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu quero te louvar pelo dom da esperança, pelo dom da alegria, pela vossa misericórdia na minha vida. Eu te exalto, eu te glorifico e eu te bendigo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo combate que temos que combater todos os dias, Senhor. Eu quero te louvar pela derrota de Satanás na nossa vida. Foi derrotado e vai ser sempre derrotado no nome poderoso de Jesus Cristo. Quero te louvar porque eu sei que todas as portas que se fecharam vão se abrir, hão de se abrir no vosso poder e na vossa misericórdia. Pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, muito obrigado. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Redentor. Tu és o meu Salvador. Eu quero te engrandecer. Eu quero te bendizer porque eu sei em quem coloquei a minha esperança. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Porque tu és o meu Deus. Porque tu és o Salvador. Porque tu és o nosso Redentor. Porque tu és o dono da nossa história e da nossa vida. Eu quero te glorificar. Eu quero te bendizer pela vida, pela esperança, pela confiança, pela alegria, pela renovação e pela salvação. Muito obrigado. Obrigado por todas as famílias, Senhor, que estão lutando por algo melhor. Eu quero te agradecer por aqueles que lutam, Senhor, para que o nosso país não venha cair numa escuridão, numa perdição. Eu quero te louvar por todas as pessoas que não perderam a esperança, que não perderam a fé, que sonham em algo melhor para as suas vidas, para o seu país, para as suas cidades e para todos nós. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo. Senhor Jesus Cristo, eu te bendigo. Senhor Jesus Cristo, eu te engrandeço. Senhor Jesus Cristo, louvado seja, bendito seja, engrandecido seja, hoje e sempre na minha vida. Queridos irmãos e irmãs, acompanha a nossa programação. Venha participar das nossas celebrações aqui no Centro de Evangelização. Venha conhecer essa terra de Nossa Senhora da Primavera. Conheça a nossa comunidade. Conheça o carisma da comunidade renascida em Pentecoste. É fácil você entrar em contato. Nossos números estão sempre aí. Nossas redes sociais você já conhece. Então venha, porque se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter encontros vocacionais mensalmente. Mensalmente nós vamos ter encontros vocacionais. Venha conhecer o carisma renascidos em Pentecoste. Moisés fala para o povo. Em seguida fala para Josué, dizendo, Coragem, sede forte, nada vos atormorize e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus o que marchará à vossa frente. E ele não vos deixará e não vos abandonará. É isso que Moisés diz para o povo. Coragem, diz Moisés. Não tenhais medo, diz Moisés. Confie no Senhor, porque é o Senhor que caminhará na vossa frente. É o Senhor que estará na vossa frente como um forte guerreiro. É o Senhor que lutará por vós. É o Senhor que vos abençoará. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei como você está vivendo essa segunda-feira. Não sei o que está te acontecendo nessa segunda-feira. Mas a palavra de Deus vem dizer para mim e para você hoje. Não tenhas medo. Tenha coragem, diz Moisés. Sede forte, sede determinado, sede corajoso, sede esperançoso. E não tenhais medo. Nada vos atormorize. Por que Moisés está falando isso? Porque ele conhece o poder de Deus. Porque ele sabe quem é esse Deus. Ele tem 40 anos que conheceu esse Deus. Ele sabe que Deus é poderoso, que Deus é santo e que Deus faz. Que Deus protege. Que Deus levanta e que Deus ressuscita. Que para Deus não tem limite. Moisés teve a experiência de se encontrar com esse Deus no monte de sinais. Moisés viu uma saça ardente que não se consumia. Moisés ouviu a voz desse Deus e atendeu o chamado desse Deus. Moisés volta para o Egito depois de 40 anos fugindo de Faraió. Volta com o bastão na mão. Deus no coração. Sabendo que a partir de agora ele lutaria e arrasaria com Faraió e com seu exército. Ele só tem o poder de Deus enquanto Faraió tem arma, espada e homens. E nós sabemos e conhecemos a história, a história do povo de Deus no Egito. As pragas que o Senhor usou Moisés para jogar no Egito. Fez água virar sangue. Fez os carfanhotos comer toda a lavoura deles. Fez três dias de escuridão. E só tinha luz aonde tinha um hebreu descendente de Abraão. Ele viu a morte de todos os primogênitos. E ele viu aquele Faraió de duro coração e todo poderoso clamar e lhe pedir que levasse o povo, tirasse o povo do Egito. Moisés viu os milagres e prodígio de Deus. Moisés viu quando o mar se dividiu em duas partes e eles passaram a pé enxuto. Enquanto o cavalo e o cavaleiro de Faraió junto com ele se afundaram nas águas profundas no meio das correntezas. Ele viu quando aquela rocha brotou água, da rocha brotou água. Porque no nome do Senhor ele bateu naquela rocha. Ele viu que durante quarenta anos o manar caiu todos os dias. Um alimento maravilhoso tendo tudo que era necessário para o sustento humano. Ele viu quando a nuvem de Cordinis entrou no acampamento porque eles pediram carne. E Moisés orou pedindo o Senhor. Moisés conhecia esse Deus que falava com ele face a face. Então ele diz para esse povo já no final da sua vida, já olhando para o Jordão e para a terra prometida. Coraje, sede forte, não vos atormorize e não os temais. Porque é o Senhor vosso Deus que marchará à vossa frente. É esse Deus todo poderoso que marcha na nossa frente. Esse Deus poderoso, amado. Se há um povo que reza, um povo que ora. Se esse povo está orando, se esse povo está exclamando pelo Senhor. Esse povo não será derrotado. Não será muito. Nunca, aliás. Nunca, nunca, nunca será derrotado. Eu, se fosse o presidente, eu se fosse as autoridades, eu se fosse esse povo do poder, eu teria muito medo, não daqueles que têm armas e poderes, mas eu teria medo. Eu teria medo daquela senhora e daquele Senhor que sustenta um terço na mão. Se eu pudesse dar um conselho para as nossas autoridades, para os nossos presidentes, tanto o eleito como o que está na ativa, Bolsonaro. Eu ia dizer para eles que não tema os empresários, os ministros, os que mandam poder, os coronéis, os que mandam prender. Temesse aquela senhorinha que está na rua com um terço na mão. Temesse aquele Senhor que tem uma Bíblia na mão. Temesse aquele grupo que ora. Temesse essas pessoas. Essas pessoas é que são extremamente perigosas. É por causa dessas pessoas que o mar vai se abrir. É por causa dessas pessoas que o céu vai se abrir. Então, eu diria para essas autoridades, não tenha medo dos que mandam. Tenha medo dos que rezam. E o povo está orando, amado. E o povo está aclamando. E esse povo vai ser ouvido com toda a certeza. Porque o Senhor marcha na vossa frente. É o que Moisés diz hoje para o povo. É o vosso Senhor e é o vosso Deus que marcha na vossa frente. Ele não vos deixará e não vos abandonará. Então, hoje eu te digo com toda a confiança. Deus não te deixará. Deus não te largará. Ele lutará por ti hoje e sempre. Queridos irmãos e irmãs. E agora eu quero orar por você. Nessa segunda-feira eu oro pela sua libertação. Oro pela minha também. Porque nós cremos. E nós que cremos. Nós estamos sempre orando. E sempre sendo correspondido pelo Senhor. Diga comigo, Senhor, já dos Cristo, Filho de Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico. Eu te bendigo. Eu te rendo graça. Porque nessa segunda-feira eu sei que o Senhor está lutando do nosso lado. Sei que o Senhor está nos abençoando, nos renovando, nos conduzindo. E nos tornando vitoriosos. Senhor, que nesse dia, este Teus filhos e filhas sejam libertos de todo o mal. De toda a contaminação. De toda a maldição. De todo o poder das trevas. De todas as forças negativas. Nessa segunda-feira, Senhor, eu oro por todas as pessoas que são escravizadas pelos vícios das drogas. Da bebida, pelas manias, pelo desespero e pelo próprio Satanás. Nessa segunda-feira, aliás, eu intercedo por eles. Para que a força poderosa do Teu Espírito habite na nossa vida, Senhor. Sejamos libertos de toda a doença, de toda a tristeza, de toda a depressão, de toda a amargura, de toda a solidão e de tudo que é negativo. Que nessa segunda-feira, Senhor, possamos compreender e entender a Vossa fitalidade. Meu Senhor e meu Deus, conhece as nossas dores, as nossas tristezas. Conhece a nossa luta, Senhor. Conhece as portas que se fecharam diante de nós. Que nessa segunda-feira, que todas as portas sejam abertas no Teu poder, na Tua graça e na Tua fitalidade. Nessa segunda-feira, Satanás, que é o grande perdedor, que ele desapareça da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho e da nossa comunidade. Invoca o Teu santo nome sobre todos os que estão doentes, sobre os que estão nas UTIs, sobre os que estão entubados, sobre os que estão morrendo nos hospitais. Sobre aqueles que ainda, Senhor, não foram nem atendidos pelos médicos. Senhor, nesse dia, eu peço a Tua luz e a Tua graça e a Tua misericórdia para essas vidas. Eu peço que toque na vida deles agora e arrebite com o Teu amor profundo, Senhor. Que no Teu amor eterno, eles entendam que Tu és um Deus poderoso, que ordena Lázaro que saia para fora depois de quatro dias morto. Enquanto a sua irmã Marta já dizia, ele cheira mal. Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, você que mandou Talita se levantar, porque ela já estava morta e todos diziam, ela já morreu. Eu sei que nesse dia, nessa segunda-feira, você pode fazer um milagre na vida dessa pessoa desesperada. Nessa pessoa que está fazendo cirurgia, Senhor, nessa pessoa que está, Senhor, já entre a vida e a morte, nesse momento eu clamo por Ti e eu peço a Tua luz e a Tua força e a Tua misericórdia. Meu Redentor e meu Salvador é no Teu santo nome, é no Teu poder, é na Vossa graça, é na Vossa misericórdia que nós vamos sair do abismo. Eu sei, Senhor, eu sei que a Tua palavra é vida, eu sei que a Tua palavra é viva e eu sei que nesse dia a Tua palavra veio ao nosso encontro e nos disse, seja forte, seja corajoso, porque Deus marcha na Vossa frente e eu tomo posse disso. Eu tomo posse, Senhor, por mim e por todos os que oram por mim nesse dia. Olha para a nossa casa, olha para a nossa família, olha para o nosso trabalho, olha, Senhor, em todas as áreas da nossa vida e nos ajude e nos ensine a ser forte e corajoso, porque nesse dia veremos a Tua glória, a Tua vitória nas nossas vidas. Senhor, vos abençoe e vos proteja, que o Senhor volte o Seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor volte o Seu rosto para vós e vos dê a paz, que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenhamos um grande dia e que o Senhor nos conduza.